Três pessoas foram presas e drogas foram apreendidas por meio da Operação Farofino. A atuação da polícia foi na cidade de Tambacuri. Fantônio Peço e Felipe Luíde, o Vitor Cui continua de férias lá, né? Felipe Luíde que tá com o Fantônio lá. Eles conversaram na manhã dessa quinta-feira com o militar que atendeu a sua ocorrência e vai contar detalhes aqui. Põe eles pra falar aí, Fantônio. Nicomédias, na semana passada, a Polícia Militar Rodoviária lançou a Operação Farofino para o combate ao tráfico de drogas e também dar paz e segurança aos usuários das rodovias do Nordeste Mineiro. São quase 2.300 quilômetros de rodovias. E os primeiros resultados já começam a aparecer. Olha aqui. Três barras de substâncias semelhantes à maconha, mais a metade de uma barra. Esse material foi apreendido com pelo menos duas pessoas e a Polícia Militar vai passar agora os detalhes, conversar com o Tenente Arnapablo. Tenente, como é que vocês encontraram essa droga? Bom dia, Fantônio. Bom dia aos ouvintes. Fantônio, pois é. Essa Operação Farofino foi lançada pelo CPRV e essa operação é um momento de a gente estar dando segurança aos usuários da via. Essa operação, em diversas localidades, se desenvolve com o apoio de cães. Aqui na nossa região, como a gente não tem aqui na 15ª o apoio dos cães, a gente usa aqui muito o seguinte, faz ela em conjunto com o policiamento local. Juntamente com o pessoal da 155 aqui, a gente vem desenvolvendo essas operações aqui desde o ano passado e tem dado diversos frutos. Ontem mesmo, de conhecimento de vocês, a gente já fez a operação aqui que tiramos de circulação um cidadão que estava com mandato de prisão e também importando drogas aí para o comércio em Teofotone. Esse cidadão ontem foi tirado de circulação. Essa operação, a gente tinha essas informações que algo ia acontecer hoje e na madrugada nós voltamos aqui com o apoio dos militares aqui da 155-CIA, desenvolvemos essa operação que tirou de circulação esse material aí. Dessa vez, três conduzidos. Sim, verdade, nós temos três presos ali, dois é pelo crime de tráfico de drogas e um é por mandato de prisão. Vale ressaltar que, além dessa operação Fora o Fino que o CPRV lançou, nós temos em curso também uma operação escudo que visa tirar aí de circulação as pessoas com mandato de prisão em aberto. Ontem aqui nós tiramos um cidadão aí de considerada periculosidade de circulação e hoje também nós estamos tirando esse cidadão aí também que contra ele pesava o mandato de prisão, bem como esses dois aí que estavam com esses materiais ilícitos aí que iam emporcalhar aqui essa cidade. A questão da droga, Tenente, o que essas pessoas informaram a respeito da origem e destino? Essas pessoas, elas são pessoas que tiveram em Belo Horizonte, estão trazendo essas drogas aqui para uma localidade denominada Pedreira e geralmente a característica são as mesmas, né? São pessoas aí com baixa idade, geralmente entre 18 e 23 anos que por algum motivo envolvem nesse mundo aí e traz esse material e achando que vai ter vida fácil, na verdade isso aí só acaba causando desgraça tanto para eles, tanto para aqueles que acabam consumindo essas porcarezas. E falaram quanto que iriam receber pelo transporte? Segundo eles, essa droga é deles mesmo. Eles assumiram a propriedade dessa droga e um deles, né? Um tira o outro, né? Mas o que assumiu a droga, segundo ele, ele não tinha encomenda não. Essa droga ele foi lá adquirir por conta própria. E são pessoas que já têm registros na polícia? São pessoas conhecidas aqui da cidade, são pessoas conhecidas aqui da cidade, elas, ambos residem em uma localidade denominada Pedreira, mas a gente acredita que já tem algum tempo, porque a gente já tinha algumas informações prévias, pelo menos de um deles. Agradecer ao tenente Arna Pabla Cerda pelas informações. Mônica Almedes, então, a droga apreendida está aqui. Uma delas, inclusive, tem até uma identificação aqui, que pode ajudar a polícia a saber a origem. Mas o importante é que essa ação da Operação Farofino impediu que essa droga chegasse até o consumidor. E isso não se pode dimensionar quantos crimes, ou quantas situações de crimes, ou quantas vidas foram poupadas com essa ação preventiva da operação da Polícia Militar Rodoviária com a Operação Farofino. Com as imagens de Felipe Luiz, Antônio Peço, para o Balanço Geral. Está dado o recado aí, Antônio, a operação acontecendo para todo lado, né?